salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite hoje deu zebra, não foi, não deu peixe hoje não deu zebra, aí vem vento mais ainda lá tudo esbranquiçado, cheio de terra, ali é só vento dá pra vocês ouvirem daí, tá sim, estou aqui em sete piscas agora na filmagem não dá pra vocês verem ele na areia de sete piscas, alguns pescadores conhecem chama de pisca maluco também, sete piscas próximo, aqui assim o esporte o pessoal da rede ali, a canoa pessoal que trabalha com os nativos de algumas ilhas aqui bota a rede aqui e tal mostrar pra vocês aqui, isca que eu não achei suficiente o capitão Pereira ainda conseguiu desembolar eu não sei o que aconteceu, só sei que eu fui me malocar por causa de uma chuva, acordei três horas da manhã, misericórdia batou um negócio de uma lanceira aqui, só Deus mesmo pra saber o que é isso, porque até então eu não sei quero mostrar pra vocês aqui, a quantidade de sardinha aqui não deu porque é muita, muita isca é, trezentas e vinte sardinhas que eu pego, ó, tem um bocado morta já olha só, tem umas tontas vocês podem ver que, ainda tem viva aí mas, não, pra evitar cortar o material também evitei, igual aí, não achei mais mas, hoje, eu venho de novo Deus proverá valeu, gente tamo junto quem não, quem não, não não for inscrito, se inscreve, deixa um likezinho aí o material tá aí, a gruseira tô com a quantidadezinha de anzol que isso aí não é nem melar e sabe, vocês sabem, né quanto mais anzol, melhor que a probabilidade de você pegar um peixe ou dois, três, é mais mais fácil, rapaz, cara, que tô bem aqui na aqui na bacia, tá viola, tá osso que me acompanha aí, sabe e é isso aí, galera deixa seu like deixa seu like esquece não deixa eu te sento o dedinho aí nesse like aí, rapaz besteira é compartilha, tô bem aí, ó sardinha até que tem, agora só de madrugada, viu não adianta nem vir pescar cedo ou você achar a sardinha cedo só que quando a maré abrir mais a maré tá no lançamento aí deixa o like quem tiver interesse, alguma dúvida de alguma dica aí pode se tiver no meu alcance eu fazer um vídeo informando só solicitar aí valeu tamo junto bom dia boa tarde e boa noite tchau 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 tchau